Música de introdução Bom pessoal, galera, sejam os vagudo, sejam os meus vídeos, e pois é galera, então galera dessa vez é a seguinte pessoal, estamos aqui com mais um minigame, beleza? Hoje eu estou aqui de, mano, de Capitão América, beleza? Porque vai ter o filme do Capitão América versus o Iron Man, quer dizer, é isso mesmo, calma, Iron Man Mas eu não, mano, sério, eu sou do time do Iron Man, porque várias, caraca, eu sou do time do, calma, se eu te tampar, sabe aqui, que o joguinho já está me trollando Eu sou do time de, sei de quem, mano, não sei mais nem de quem eu sou do time, mas, caraca, tem cara no meio? Não, não tem Beleza, vamos relaxar aqui no jogo, por causa que eu estou me confundindo muito, beleza? Eu vou tampar aqui, os caras ficam de arco, tem mais um baú lá em cima, que eu acabei de ver na ilha do cara de novo Beleza, é, tipo, eu ainda não estou me decidindo, porque tem muita gente contra, tá ligado? Tem muita gente a favor de um, a favor de outro, e eu não sei qual que o time eu sei, por causa que, que, tá Até o final do vídeo, eu decido qual, qual decisão, qual decisão eu vou decidir, aham, é isso mesmo, beleza? Vamos fazer só aquele arco aqui, bolado, por causa que nós não estamos nem um arco, né, mano? Tá, esquece, esses aqui, aqui, não tem um carinha, tenta, não fez, não, não fez, tá, esquece, não vou fazer mais não, então Aqui já tem uns caras que eu fui pro meio já, então, vou tentar ir pro meio também Tem aquele carinha, tenta não, pegar a ponte do outro ali, derruba ele, deixa eu ver Derruba mais aqui, não dá até nada pra derrubar, viu, se nós tivéssemos um, uma coisa, um, calma Beleza, vamos fazer só a ponte, se nós tivéssemos um arco, nós derrubávamos aquele caramba Vamos fazer a ponte pro meio, que de boa, deixa eu ver se nós temos alguma água aqui Deixa eu ver, beleza, se tem uma aguinha aqui, a água vai salvar sempre nós aqui Coloca aqui, tem uns caras que já estão brigando ali no meio Nós não temos nenhuma maçã dourada, né, mano? Nós estamos fracos pra caramba Mas, beleza, são só Deixa eu ver se deve ir pra ir por cima Não, por cima não dá Deixa eu ver Ah, aquela árvore é pequena demais pra ir por cima Ele é muito baixo, não vai resultar em nada Beleza, se o cara derrubar aqui, ele vai cair naquela água Ele tá me esperando só Ih, caraca, ele tá com um pouco de diamante Ixi, mano, ixi, tô ligado que eu vou perder Relaxa, o que nós podemos fazer? Nós podemos atacar Atacar aquela lávinha nele E ele derruba nós Opa, derrubei ele Beleza, galera, já vai começar mais um aqui Mano, então vamos focar no Capitão América, beleza Mano, é muito da hora mesmo Mas, eu quero decidir agora que eu tô no time do Iron Não, mano, eu não sei Mano, eu tô muito deciso, mas que, tipo, muito Ó que da hora também esse aí Mano, esse mapa não joguei, nunca joguei Calma Tá pra nós fazer a pontinha Ah, nós nascemos, eu tive a nascer aqui de frente Pro bagulho, 4, 3, 2, 1, pronto, foi Ah, já joguei sim Beleza, eu vou tentar, mano, eu vou Eita, caraca, eu já perdi a metade do meu sangue Não, mano, que boa Vamos só focar aqui Que o bagulho ficava bem mais Deixa eu ver, eu vou ver Tá, belezão Beleza É, enfim, mano, eu vou Mano, eu vou Você é ver, eu vou Vou conseguir reinar com o Capitão América Porque o Capitão América Mas vai ser um pouco top Um pouco, por causa que Eu não sei se ele é melhor Comer a maçã dourada E vou jogar lá, enderpill, lá no meio E foi Foi, sei lá que foi Acho que o cara de do lado Foi junto com nós Beleza, vamos lá aqui em cima Não, para acabar a semana Merda Vou jogar aqui no bloco Beleza, aqui, para esses daqui Só pra não dizer isso é rapidinho Ah, não tem bloco, barro aqui em cima Calma Tem um bloco aqui em cima Que eu nem tinha visto Nossa senhora Nossa senhora E se eu não tivesse visto isso Eu ia morrer Calma Beleza Vou dropar isso aqui Só colocar essa botinha No lugar dessa Beleza Nossa, perfeito, perfeito Isso aqui Vou colocar esses bagulhos aqui Vamos descer lá Descer com a maçã dourada ainda Toma a maçã dourada Beleza, só focar aqui Pegar todos os itens do meio Todos os itens Aí, cara, batendo Beleza, já começou mais uma aqui Mano, nós vamos dar sorte Mano, acho que eu vou escolher O Homem de Ferro Porque o Capitão América Tá, tá sendo ruim Tá sendo difícil Mano, eu sou ruim Mas ele não tá Não tá me ajudando Tá ligado Tipo, cadê Vamos tentar ir pro meio Já, não tem mais nenhuma Boca aqui em cima Beleza Três, quatro Beleza Vou focar aqui Ah, tem um boca aqui Calma aí Tem um carinha aí Opa Mano, eu sou muito boa Não parece nem Eita, caraca Se não precisasse a atenção nisso Meu Deus Mano, pera esse aqui Rapidão Só pra nós ir pro meio Rapidão mesmo Beleza Vou colocar só a nossa Só a botinha que faltou Botinha faltou Que pena, mano Beleza Botinha faltou Mas vamos focar aqui De boa Ai, caraca Um cara vem Meu Deus Meu Deus Joga Enti por lá no meio Joga Não, no meio No meio Ai, meu Deus Beleza Mais uma Sem concentração Aqui agora Eu sou do time do Iron Man Porque o Capitão Era que não tá Não tá dando resultado Não Não tá dando resultado Eu tô com vergonha E isso aí, mano Aqui é time Iron Man Eu não sei porquê Mas só porque Eu tô perdendo no Sei lá, mano Que merda, velho Eu não Beleza Tirar o Iron Man Sem dó Beleza Vamos colocar Caraca Força 2 Chamas e infinidade Beleza E só colocar Nossas armaduras Será que foi isso de cura? Então é isso, galera O vídeo já ficando por aqui Eu espero que todos vocês Tenham gostado Se você gostou Já sabe Deixe o like E se inscreve aqui no canal Beleza O IP desse servidor Vai estar aí na descrição Beleza Então é isso Valeu Até o próximo vídeo Falou E eu fui